É bom olhar. É, eu também. Eu já apaixoto, mas é bom, hein? Aproveitar, porque quando chegar o solzão quente... É, e logo agora ainda está o solzão tão quente. Tá. Como é bom, rapaz. Olha. Chuva no sertão do Pernambuco, na estreia do canal do Bruno Barbosa. Aqui nós estamos enchendo a tona d'água, aqui no Cipriacho Verde Boa. E aí, João, de São Paulo. Tchau. 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 E aí, Jãozinho, Jãozinho, é bom demais. Estou vando conversando aqui. É demais, viu? Vamos replantar o fintal. E aí, Bruno Barbosa, e aí, Francisco, está ali com a chuva? É bom demais, pessoal, chuva é bom demais, chuva é bom demais. A lagarta se lascou agora. Ah, não. Não, não. Não, não. Tchau. Tchau. Tá filmando? Tá. Tá bom. Ê pessoal, não é nada. Aquele dia foi na sexta-feira e hoje é... Hoje é na quinta-feira. Tchau. 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 Tô morrendo de frio. E eu já tô amanhã de novo. Aê fraco ó. Muita água viu. Muita água mesmo. agora no sertão de Pernambuco raposinha, para dentro, vai dentro do ar, deixa eu dar enchente, vai, para dentro, vai vem, já vem, vem de novo vem raposinha esses gatos estão prontos que a gente para tomar banho em bolo, mas esses gatos é, homem ali, agora ali é pesado, viu ali é demais, chuva abençoada é vai vai vamos lá, 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 vamos